Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá! Pode. Pode. Começando mais um pode.com Sempre com essa banda que muda, né? Quase que a cada programa a banda muda Mas é, isso é bom demais É, Éder na bateria É, Éder Matos É, irmão de Lucas Só que é aquele irmão que acho que mamou mais, né? Mamou mais nos peitos da mamãe Ou então a mãe botou muito batapá na mamadeira Porque, ó, acabou que é mais servado Até a pegada na bateria ali é mais Lucas não vai estar com ciúmes em casa Porque é o mano dele, ele tá batendo É, isso aí Paulo Tavares, irmão Tavares É, grande Paulo É, ele brinca ali, ó É Tá pensando o quê? Pira o besta no piano Sempre sorridente Nino acho que é o que ganha mais da banda, né? O melhor salário da banda é do seu dedo Porque faz tudo rindo, ó lá Tá, vai Grande, é isso aí, gente Pony.com Aproveita e se inscreve no canal, certo? Pony.com Ponto Oficial Que é pra gente ter cada vez mais poder De trazer pessoas maravilhosas aqui pra entrevista Ó O POD Guivo Guivo é que fica jogando essas imagens aí Pra deixar melhor pra gente Que tá aqui conversando E pra você que tá assistindo Carlos Petit Paulista que veio pra Bahia Acho que ele veio passear, mas Ele não sabia que em Bahia não é trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho E o paulista gosta muito de trabalhar Então achou trabalho na Bahia E nunca mais pensou em voltar pra São Paulo Adriano Moraes e Luciano Suede São os idealizadores do Pony.com Pitoco Pitoco aqui é palpador da obra Se não fosse Pitoco Acho que esse Pony não acontecia Mas ainda tem Yasmin Que faz quase tudo Pitoco faz tudo Yasmin faz quase tudo Ela é responsável também pelos cortes Tempo também João Paulo Que tá chegando aí, garotão novo Yasmin também é menina, né? Parece um adolescente, parece que tem 12 anos Mas deve ter uns 17, por aí E hoje eu cheguei falando pra caramba aqui, né? Eu sou Jackson Costa Ator de tabunense Papajaca Cara de pau E tenho que me distobrar pra sobreviver Finjo aqui que sou apresentador de podcast Tem quem acredite Mas tem gente que me dá melogia, né? Mas é isso aí mesmo Tem que fingir de tudo Bom Eu não preparei nenhum poema, não Será que dá tempo de eu abrir alguma coisa aqui assim? Enquanto eu vou pensando Eu posso ir dizendo assim Eu sou como eu sou Pronome pessoal intransferível Do homem que iniciei na medida do impossível Eu sou como eu sou agora Sem grandes segredos dantes Sem novos secretos dentes nesta hora Eu sou como eu sou presente Disso e olhado Indecente Feito por um pedaço de mim Eu sou como eu sou Vidente E vivo tranquilamente Todas as horas do fim Tó Quatro É Como pode um peixe vivo Viver fora Pode ponto com É Chegou bem, é, né? Se ia nem ensaiar, ensaiar na hora, né? Nossa, grande Éder A cara de Lucas Aquele, né? Só que aquele irmão que Acho que ele A mãe dividia assim a comida Ele roubava um pedacinho pra ele O que ele ficou mais sarado Grande Éder Bom Vou conversar aqui com Os idealizadores da Dendezeiros Né? Isan 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 Silva Isan Algumas vezes você foi na minha casa, né? Algumas vezes eu fui na sua casa Amigo de Verona De Verona De algumas décadas, né? Décadas, não Você não tem nem décadas de idade, né? É, eu tenho 25 Pois é Duas décadas e um pouquinho É, duas décadas e meia É, né? É engraçado Às vezes a gente fica É engraçado inclusive Estar aqui com você Porque Das vezes que eu ia na sua casa Era antes Do meu desejo existir Antes de tudo isso acontecer, né? E quando eu conheci Verona Era quando a ideia Estava surgindo ali Começando a esquentar Na minha cabeça Foi antes da pandemia Ou foi durante a pandemia? Ou foi no finalzinho da pandemia? A Dendezeiro Foi antes da pandemia Foi antes da pandemia Foi em 2019 Foi em 2019 E já existia Pedro na parada Com as ideias de fazer Moda Mas não necessariamente Comércio daqui Atende tudo isso E aí a gente Se via Se batendo nos lugares Porque a gente Era a época Que a gente gostava muito De ir pra festa De curtir muito A noite da cidade Curtir muito o momento Da cidade E a gente E a gente A gente não achava A roupa Que se encaixasse Com a gente Nos lugares Que a gente queria comprar E aí Isso sempre Era na demanda da gente Tanto que a gente Saia junto Pra poder fazer curadoria Em brechó Pegava as peças De brechó E fazia intervenção Nessas peças Pra poder A gente sair A gente começou A vender essas peças Que a gente fazia curadoria Também E aí chegou um momento Que a gente falou Véi Bora começar A criar As nossas próprias coisas E Começar a circular isso Porque O estilo que a gente fazia A partir dessa curadoria Que a gente fazia De roupa de brechó Pra gente se vestir Era uma coisa Que quando a gente Ia pra rua A galera gostava E isso começou A esquentar Na minha cabeça Assim De Isso aí É uma oportunidade De negócio Não vou deixar Perder e sair Da minha mão Algo que a gente Tá tendo talento De fazer De forma muito Autodidata E isso aí É o início Da Dendezeira? Isso é o início Da Dendezeira Isso é o início E são daqui Os dois? Salvador? Os dois daqui A gente se conheceu Bem novinho, né? 18 anos Eu tinha Mas vocês tem mais De 18? Cara de 15, né? Mas a coluna A coluna Ela fala Já faz, né? Já tá falando Já Ainda mais quando a pessoa Tem que ser batalhador Na vida, né? Empreender em Salvador É toda uma questão, né? É desafiador Ainda há quem diga Que o baiano não trabalha, né? Nossa, a gente trabalha muito A gente trabalha muito Eu fico brincando Com meus amigos E com as pessoas De que a gente trabalha 24 horas Então, tipo assim Às vezes eu tô saindo No rolê com as pessoas Mas ali tô com o celular na mão Ali resolvendo coisa Vendo coisa Porque não é como se A maioria de nós, né? Da gente aqui A gente não se desliga do trabalho A gente continua trabalhando Em várias coisas Principalmente porque aqui na Bahia A gente tem o costume De trabalhar em mais de uma coisa Ao mesmo tempo Pois é Tem que se desdobrar É isso que eu brinquei Eu brinco Eu tenho que me desdobrar Na minha profissão, né? Imagina Não é só fazendo Personagem no teatro Na televisão, no cinema Não dá A não ser que eu ficasse Numa emissora Querendo fazer carreira e tudo Podia estar rico Sim Mas não sei se eu estaria feliz Antes de começar Do Indezeiro, inclusive Eu fui modelo Aí depois eu saí Da carreira de modelo Eu comecei a trabalhar Com fotografia Aí depois eu fui Pro audiovisual Aí depois eu comecei No universo da moda Só que são todas as áreas Que se conectam Fui de produção cultural São todas as áreas Que se conectam Com o que a gente Constrói da Indezeira Mas aí pra poder fazer A gente teve que se desdobrar Em diversas coisas Tipo aprender um pouquinho aqui Aprender um pouquinho lá Aprender um pouquinho cá Pra poder chegar na Indezeira A gente conseguiu aplicar as coisas Aí tem gente de fora Que não entende Fala Ah, o baiano Só faz festa Festa Como se a festa Não fosse uma produção, né? Pois é Porque muita gente Vem pular o carnaval Mas nós Quase todos Estamos trabalhando No carnaval, né? Tem uma turma Brincando no carnaval E tem uma metade Mais ou menos Desse povo baiano Que tá trabalhando Na estrutura do carnaval Pois é Mas a gente já começou A falar do Indezeiro Mas eu quero primeiro Só tem uma pergunta Que é no roteiro Ou seja No roteiro Que não existe Só tem uma pergunta Que eu faço Que eu gosto de fazer pra todos Que é pra falar um pouco De cada um Na origem lá Pai, mãe Entendeu? Avô, avó Como é que era Na infância Na infância mesmo O que é que lembra Que memória tem Das brincadeiras Dos amigos Mas vamos começar Com o Pedro Vamos lá Salve, salve Pedro Batalha 26 anos Um cara de 18 Mas uma coluna Lá para uns 50 Fale mais perto, Pedro Que eles ficam cobrando ali Dizem que esse microfone É bom E eles cobram Que a gente fale perto Tá, certo Nascido da Cidade Baixa Lá do Bom Fim Que lugar? Bom Fim? Bom Fim, é Boa Viagem Lugar maravilhoso De Salvador, né? Nossa Cidade Baixa Para mim É o melhor lugar Que existe por aqui Desde criança Eu sempre me conectei Com arte, né? Eu sempre fui muito Teatral Com a família Sempre fui muito criativo Sempre também Fui um dos mais problemáticos Sou o caçula De quatro irmãos Então Desde cedo O caçula apanha, né? O caçula Vira saco de pancada Vira tudo É, depende, né? Os mais velhos dizem Que o caçula Sempre tem a mão passada Pela cabeça, né? Porque o primeiro filho Geralmente sempre pega Toda a primeira experiência Ali do pai e da mãe Então eu posso dizer Que minha mãe flexibilizou Um pouquinho comigo Ali naquele processo É, e eu acho que Essa flexibilidade também Que ela deu De eu me expressar Fez com que eu Despertasse desde cedo Uma certa liberdade Quanto à minha identidade, né? Então eu digo que isso Foi um dos primeiros fios Assim que me levou Para a moda Desde aquela idade E eu também passei Por vários outros locais, né? A gente fiz automação industrial No Instituto Federal da Bahia Depois eu fiz comunicação Na Ufiba Até eu conseguir chegar Nesse espaço aí Que é a moda, né? Então, desde cedo Eu fui Balançando junto com o Salvador Onde as oportunidades tinham Eu ia, eu me jogava Num curso Eu fazia alguma coisa Às vezes Às vezes com a escassez Eu fazia nascer Coisas criativas Com a abundância Eu fazia também As coisas acontecerem Então, eu acho que O Pedro Criança Com essa liberdade Que ele teve Com a família Ele conseguiu hoje Colocar a identidade dele Com mais, assim Autoestima Com mais facilidade Para fora, né? Através da moda Tá, mas eu quero Que você vá buscar Ainda na infância Alguma coisa lá Daquele lugar ali Que é especial, né? Bom fim, né? Da sua vivência mesmo Quando criança, sabe? Vizinhos Nossa, eu fui Eu sempre era criança Que eu saía Sete horas da manhã De casa Eu só voltava Uma da manhã Com o meu irmão Me gritando pela rua Então Eu tive dentro de casa Irmãos que me acolheram muito E eram muito especiais Mas eu acho que Eu encontrei na rua Um espaço de acolhimento Muito grande também De criatividade De travessura E de me quebrar todo Eu quebrei perna Quebrei cabeça De brincar na rua É, eu fiz tudo Eu tive essa infância Travessa, assim De botar papelão Em morro E descer E me ralar todo Lá embaixo Eu também Maravilha Eu acho que isso tudo Eu precisei viver isso, sabe? Acho que é uma coisa especial Que eu tenho da minha infância Foi a liberdade Até mesmo de me acabar todo ali Depois voltar E ir para o médico Me recosturar todo E no outro dia Estar fazendo tudo de novo É interessante porque Assim, quem está nascendo Nesses últimos Dez anos Não tem essa infância Delega tudo A um aparelhozinho De celular Enquanto que Quem teve a oportunidade Esse pessoal ali Que é mais velho da banda Nem tanto De brincar no interior De ter liberdade De brincar na rua A violência Que a gente Vive hoje em dia Às vezes nem permite Que a pessoa brinque Ali na quadra Próxima De casa E faz toda a diferença Faz toda a diferença Na forma como Sua mente busca soluções Também para a vida A rua ensinou muito E conviver Com diferentes É Porque na rua Eu na minha infância Itabunda Eu jogava bola Com a galera Isso com dez anos de idade Oito por aí Aí lá na frente Eu ia ver Que a polícia Pegava um ali Ou pegava outro Fala porra Pivetinho aí Ladrãozinho de galinha Sabe assim Mas jogava bola comigo Era igual É Fazia gol Dava um passo E o cara fazia um gol Vinha Batia na mão Abraçava Gente normal Não tem Não tem diferença Não tem diferença E você? Ai Minha infância É É muito Avô e avó Foi desses Mimado então Mimadinho Avô e avó Eu costumo Mas minha avó Ela sempre foi muito Era muito rígida Porque ela me via Ela não me via quanto Neto Ela me via quanto O quarto filho Então ela botava Ela botava Tanto que Celular Eu só fui Eu só fui ter celular Com 15 anos Que maravilha Tem que agradecer A sua avó né É Você falou meio assim Tanto que só fui ter Mas ela fez o bem Pra você danada É não Mas ela foi Foi Como Medidas de correção Assim sabe Ela queria que eu Vivenciasse as coisas E que eu Me aplicasse no dia a dia E nas coisas Então E sempre nesse Nesse local de Você construir Galgar o seu caminho Pra poder você ter As suas coisas E as memórias de infância Sabedoria dessa avó né É Impressionando você Pra você Andar melhor no eixo E tudo mais E batalhar né Pra conquistar as suas coisas Não Minha avó ela sempre foi muito Dentro desse local Ela sempre foi muito assim Direcionada Inclusive porque ela tinha Essa Tinha essa veia Porque é isso Uma lembrança de infância Que eu tenho Além de brincar muito Na rua também E me quebrar Todo também Na rua sempre Brincar de Baleada Esconde-esconde Que era muito legal E eu Sou nascido do Candial Então lá A gente tinha essa liberdade De estar na rua De correr De subir Então era Era incrível Assim Mas minha avó Trabalhava com buffet Então Já tinha essa veia De empreendedorismo Dentro de casa E aí eu sempre Vi ela fazendo isso Tipo Ela fazendo doce Aí eu parava Ajudava ela a fazer doce A fazer quibe A fazer não sei o que E tava ali sempre com ela E aí terminava de fazer Aí ia pra rua Brincar Ou ia estudar Ia fazer as coisas Mas eu tenho muito Essa memória De estar ali Ajudando com ela Junto com ela Fazendo esses doces E De ter essa liberdade De brincar na rua Tanto que a primeira vez Que eu empreendi Foi na escola Inclusive ainda Eu não tinha nem saído Da escola ainda Que eu Tinha visto Que tava fazendo Muito sucesso Aquelas pulseirinhas Coloridas E aí que era Uma pulseirinha colorida Que era De cordão É Mas era entrelaçada Trançadinha Trançadinha Que esses trançados Faziam os desenhos E aí Eu lembro que na Avenida 7 Tinha E aí eu saia Da escola Escondido Ia na Avenida 7 Comprava As pulseirinhas Tipo assim Ai Um pacote Com 24 pulseiras Era 6 reais E aí Eu comprava isso E vendia na escola A 1 real cada E aí foi quando eu comecei A juntar meu dinheiro A empreender E a A fazer minhas coisas Desde pequenininho Assim Acho que Eu pensei que você ia dizer Que fazia aquelas pulseiras Você já comprava prontas Eu fazia aquelas pulseiras Isso é bem Eu tenho 57 anos Um pouquinho mais velho que você Metade ou mais Mas o negócio da pulseira Vingou É Pois é Vingou Um empreendedor Eu fazia também Não fazia pulseira Mas eu vendia geladinho Quando era criança Desde cedo Porque eu era bolsista Na escola E o bolsista não pode Mas você vendia em caixinha? Não Ou na porta de casa? Eu deixava na porta de casa Fiz um papelzinho escrito Bota o plaquinho Tudo Plaquinha Geladinho Uma quantidade Era esse dinheiro Que eu usava às vezes Para suprir algumas coisas Da escola Xerocar algum livro Alguma atividade Fazer etc Então desde cedo também A gente foi Várias casas Vende geladinho Que é uma forma De ganhar uma graninha a mais E é engraçado Que aqui tem muito isso Em toda quebrada Você vai achar Em alguma rua Em alguma veia Na minha casa Uma época Lá em Itabuna A gente vendeu geladinho Sabe? Tinha um papagaio Que ficava na janela Todo mundo gostava De brincar com papagaio A gente botou Para vender geladinho Porque a pessoa Vinha brincar com papagaio E aí já comprava um geladinho O empreendedorismo É a veia Da gente quanto o Nordeste O empreendedorismo Não está dentro Da nossa veia A gente sempre Se procura as coisas Para poder a gente Aplicar Errar nas formas De vender E de sustentar E de construir O nosso caminho A gente está dentro É intrínseco Do Nordestino A gente empreender Então em todo lugar Você vai achar isso É incrível E a vida não anda Muito fácil Para quase ninguém Então é uma maneira Da pessoa Desenvolver também A capacidade criativa Que nós temos E também De buscar uma maneira De sobreviver Até para Empreender outras coisas Você pretende fazer Alguma coisa Ter um objetivo maior Faz uma pulseirinha Aqui Uma coisinha Para poder chegar Num objetivo maior Mas você cresceu Então no Candial Já festivo De show musical Ali com o Carlinhos Então tinha festa O tempo todo E óbvio Que a gente já vivia Aquele movimento Aquele movimento A gente vivia um pouco Mas não era algo Que eu Desde pequeno Consumia muito Mas à medida Que eu fui crescendo Eu fui consumindo Cada vez mais Inclusive porque Uma das coisas Que eu bato Muita palma Para o Candial Assim Sou muito feliz Disso É que tem a Pracatum Lá Que é uma escola Para jovens pretos Que sonham com arte Que amam Trabalhar com arte E gratuita Então eu comecei A estudar lá Inclusive várias pessoas Ao meu redor De amigos Começaram a estudar lá Estudar algum instrumento? Curso? Não Eu fiz lá Eu fiz cinema Fiz audiovisual E fiz produção cultural E fiz produção cultural Quer dizer que além Das aulas de música E tudo Tem outros cursos Tem outros cursos Brown não é brincadeira Design Tem design Tem produção cultural Tem audiovisual Tem várias demandas diferentes E que é massa Porque depois você consegue Aplicar isso Dentro do próprio Candial Porque por exemplo Eu fiz produção cultural lá E depois tinha evento Do próprio Brown Que aí a gente trabalhou A gente foi nosso O jovem aprendiz Assim No início de tudo Então Aí eu comecei A consumir mais ali A festividade do bairro Mas para além Das coisas de Brown É muito legal Porque a galera Do Candial em si Tem essa energia De festejar E de celebrar a vida Assim Sabe? Não Conseguir aproveitar O dia a dia Sabe? E sempre foi uma parada Que sempre me motivou Assim também E esse movimento de Brown Deve ter Movimentado também Muita gente que está ali Naquela Naquela área Do Candial Que é especial mesmo E esse movimento dele Através da arte Da música Acredito que Motivou muita gente Dali Daquela Quando eu entro ali Eu vejo que A sensação é que Todas aquelas casinhas ali São Assim As mentes acesas Voltadas para algum movimento Na vida Então Eu tenho muito isso Assim comigo Porque Foi dentro da favela Que eu nasci Que eu aprendi A sonhar Então Foi lá Que eu aprendi O beabá Do meu sonho Então É muito legal Você olhar Em torno E olhar Ao seu redor E ver que Todo mundo Sonha um pouco E é uma coisa Que eu sempre falo Quando você está Se construindo E está construindo Quem você é E o que você vai fazer De você Sempre olhar as pessoas Que estão ao seu redor E ver que elas sonham Também Tanto que Logo no iniciozinho Das coisas O fotógrafo Que fazia Era um vizinho A pessoa que fazia Maquiagem Era uma vizinha A pessoa que fazia Produção Era um outro vizinho A pessoa que era modelo Era outro vizinho Então A gente foi se conectando Porque todo mundo Tem essa energia E essa vontade Porque o bairro contagia As pessoas são contagiadas A gente tem Essa sede De sonhar E de vencer E de fazer E a gente sempre Discutia Entre a gente As coisas de Ah Existe uma demanda Muito grande De mercado Que a gente não vê Pessoas pretas Em capas de revista Na época que a gente Começou a fazer as coisas Isso era uma Existe uma defasagem Em cima disso Então A gente falou Não Então A gente vai fazer Essas capas de revista Então a gente vai fotografar Então a gente vai Se engajar nisso Então A gente acreditava No nosso sonho E todo mundo ali Foi se juntando E foi fazendo acontecer E bonita essa frase Você falou aí Dentro da favela Que eu nasci Que eu aprendi a sonhar É Porra Foi lá que Que a história começou Aí a gente vê assim Graças à arte A arte Da maneira mais ampla Que a gente possa conhecer É alguém que vai ali Faz um geladinho Aquilo é arte É alguém que faz a pulseira É alguém que costura Alguma coisa Faz um bordado Não é só a arte A música de Brau Que com certeza Influencia Até quem vai fazer o bordado Ou quem vai fazer O que quer que seja Mas assim A importância Da arte mesmo Da visão Do mundo Através da arte Para que a pessoa Possa nascer Numa favela E ali mesmo Ela sonhar Em fazer alguma coisa E conseguir fazer Não é porque Também eu acho Que a arte Ela resgata Muitas pessoas Que às vezes São incompreendidas Dentro do aspecto Do que existe Da normatividade Normatividade Por exemplo Quando a gente fala Do ensino médio Do ensino fundamental Aquele currículo Ele não contempla A diversidade de pessoas Que existem E as habilidades Das pessoas Às vezes A criança Ela é péssima Em matemática E ele toca piano Como ninguém E a gente não tem Um incentivo Por exemplo A escola às vezes Não valoriza isso Não valoriza o incentivo Então ele passa a ser burro Porque ele não sabe Fazer cálculo de matemática E o trabalho dele E o talento E o exercício dele Quanto pianista É inválido Por causa disso Então a criança Às vezes Ela não sabe geografia Mas ela é uma ótima Diretora criativa E como que a gente faz Para potencializar Esses outros saberes Que não estão Nos currículos da escola Então a Pracatum É um exemplo disso Então pega Essa galera Que não necessariamente Vai mal Nenhuma dessas disciplinas Mas eu digo que A gente perde muito talento Quando a gente Deixa de valorizar O potencial Que as pessoas têm E a gente começa A jogar essas pessoas Para o subemprego Para uma subvalorização E a gente está perdendo E a gente está perdendo Muito o potencial Artístico Cultural Social O poder de transformação Que eu acho que Todo mundo tem E eu acho que Esse é o local Que faz A verdadeira mudança Quando você vê Uma pessoa Por exemplo Como o Isan Que saiu do Candial E hoje com certeza Para os amigos dele Ele também é referência Diante disso Mas ele representa Também em algum ponto Uma pessoa que acreditou Dentro do trabalho dele Que teve incentivo Que teve Um solo fértil Para ele poder sonhar Dessa forma E que possivelmente Se não tivesse Também o incentivo Da arte A gente não sabe Quanto tempo levaria Para ele se descobrir Enquanto designer Quanto tempo levaria Para ele se descobrir Enquanto diretor criativo Ou até não Se descobriria Ou até não se descobriria Mas legal Pedro Você está falando aí E aí você que está nos ouvindo Que é educador Secretário de Educação Ou sei lá Até prefeito Ou governador Olha só O que esse menino Está falando aqui Não Porque é isso mesmo Quantos talentos Não se perdem na escola Porque querem Que a pessoa Saiba somente Química Física A temática Geografia Português Português Eu acho que é A matéria que eu acho Que é mais global A que mais Aproveita da arte Eu me identifiquei Muito quando você falou Eu gostava de desenhar Eu gostava de português Porque trazia Interpretação de textos Poemas Sabe assim Eu não sou muito bom Na matemática Adoraria ser bom Na matemática Mas não sou E aí Como é que resolve A minha questão Eu não fui muito Cativado pela escola Então muito importante Você estar falando aí Porque assim Quantas pessoas Não se interessam Pelas escolas Porque as escolas É que tem que se interessar Pelas pessoas Pelas pessoas Pega aquele menino Que está no fundão Desenhando E que ele necessariamente Não está prestando atenção Num assunto Que ele não está dominando E incentiva ele Para profissionalizar Aquele desenho E daqui a 10, 5 anos Você vai ver um artista Que vai estar Trabalhando de uma outra forma Que não necessariamente Aquilo que a gente tem E quando a gente Ainda mais Acho que para a nossa geração Para vocês também E outros aspectos Mas para a gente Era tipo assim Você tem que fazer Um curso técnico Um concurso público E faculdade Se você sair disso Vagabundo Vai morrer pobre E já era Então Quantas pessoas Foram perdidas Dentro desse processo Que a gente Não consegue ter sensibilidade Eu acho que a gente Não tem atenção A gente olha Para a pessoa Mas a gente não enxerga O que realmente Ela está querendo dizer Com aquilo E até criminaliza E criminaliza Tipo assim Todo mundo tem aquele colega Que ficava no fundo da turma E que desenhava A carteira toda A cadeira inteira E que todo mundo Colocava quanto vagabundo Qualquer coisa do tipo Mas ninguém incentivava aquilo A sair da carteira E ir para um outro local Eu era assim Quando dava o intervalo Ficava uma pilha De cadernos De desenho Na minha carteira E o povo Já que você desenha para mim Se desenha para mim Eu desenhar meus desenhos Era tudo abstrato Eu começava Sem saber o que era Nem onde ia dar E eles ganhavam nota Até encontrar Há pouco tempo Há uns 10 anos Eu encontrei um amigo meu Que era colega de sala Tatu Uma banda Chamada além do sério A banda de rock Lá de Itabuna Falou Porra já que você Eu tenho um desenho Que você fez para mim Até hoje Eu falei É mesmo Que desenho Era um olho Descendo uma lágrima vermelha De sangue Agora sei lá Como era esse olho Ele passou E foi um roqueirão Então assim De alguma forma Ele identificou com aquilo Mas é isso Mas é isso Essa coisa que você falou Da sensibilidade De perceber Que aquela figura Que está lá no canto O que está no canto? O que está lá no... Vamos trazer para perto Vamos chegar lá no canto Para perceber E a falta de incentivo De assinar as nossas criações Que é algo Que é algo que durante muito tempo Foi largado de lado Porque as pessoas vinham Ocupavam das nossas ideias E levavam isso para fora E a gente não tinha oportunidade De assinar isso E hoje em dia A gente com a internet Com acesso E cada vez mais Tendo poder sobre Se empoderando Tendo poder sobre O que a gente desenvolve O que a gente cria A gente está conseguindo assinar E reclamar também As nossas referências Tipo assim Como a gente viu Alguns anos atrás A sandália de couro Que a gente tanto viveu Aqui no Nordeste Do nada apareceu lá na Prada E aí a pessoa O Brasil começa a olhar Para a gente E começar a identificar A gente quanto Um grande polo de criação E quanto a grande referência De verdade Colocando o nosso nome no final Mas apesar de tudo isso A gente praticamente Não tem nenhuma escola de moda Aqui em Salvador E a gente é um dos maiores Polos do Brasil Então assim Como uma pessoa Que trabalha com moda Vai se sentir incentivada A fazer A gente foi autodidata Então a gente Estudava na internet Procurava coisas Ia experimentando Ia juntando Ia vendo do jeito que dava Inclusive a minha avó Que eu estava falando aqui Ela foi uma das primeiras pessoas A ajudar a gente A costurar A fazer as coisas A primeira costura A costurada Que trabalhou com a gente Foi a Edilice Que mora lá No nosso bairro Então Foi muito Daquelas proximidades ali E todo mundo Aprendendo E desenvolvendo Junto Sabe Tipo A Edilice pegava As coisas Que a gente sonhava Em desenvolver Ela olhava E falava Meu Deus Como é que eu vou fazer isso aqui Como eu vou fazer essa modelagem Como Então A primeira peça Que a gente fez Inclusive A gente primeiro fez a peça E depois Quando a gente resolveu Começar a circular Essa peça Que a gente desenvolveu a modelagem Porque grande parte Dessas pessoas Elas aprenderam tudo De forma autodidata Então assim Como a gente incentiva Essa galera jovem Que está olhando Todo esse movimento Que está toda inspirada E que está com muita vontade De fazer Porque a gente recebe mensagem O tempo todo A criar Sabe A fazer A aplicar Então Quando a gente fala Sobre esse espaço Acho que tem que vir Desde esse local Até Do local de gente Na sala de aula Da gente Como colega De professor De família E do próprio estado Também Da nossa própria cidade Nosso próprio redor Assim também Ter a sensibilidade De olhar as coisas direito Porque Como você fala A escola está sendo O próprio fazer E aí você já traz Na sua fala Quer dizer Um olhar De como profissionalizar isso De como criar oportunidade Para que as pessoas Possam ter Sei lá Mestres Que direcionem Quando você pede Como é o nome da figura Que primeiro Costurou para você Edilice Edilice Foi minha avó E Edilice Sua avó E Edilice Quer dizer Elas tinham Algum saber Da cultura Da cultura tradicional Aí vocês vêm Com outro Com a outra coisa E que É uma coisa Que a gente vive muito Dentro da NDZ Hoje em dia De todas as pessoas Que entram Para poder trabalhar Com a gente Elas basicamente Têm que passar Por um curso Que a gente mesmo Tem que fazer Porque Você vai Profissionalizando Ela ali Dentro das coisas Que a gente está criando Dentro do que a gente Está desenvolvendo Com as modelagens Que a gente faz Com as texturas Que a gente usa Com os pontos Que a gente faz A gente vai ensinando As pessoas Para poderem Elas conseguirem Chegar nesse local Porque de fato Esse espaço De profissionalização Aqui na cidade Foi durante muito tempo Deixado de lado Sabe Então Tudo foi É um grande processo Assim Tudo é um grande É um passinho Por passinho Mas é É empolgante Pelo menos Nesse momento A gente vê Que de alguma forma As coisas estão mudando E que estão caminhando Mas elas poderiam Andar muito mais rápido Assim Mas aí tem que vir Essa galera nova Com as ideias Para fazer aquelas Costureiras Que fazem Aquela costura Mais tradicional A também mudar A maneira de costurar E aí junta Duas pontas Já que está falando De costura Também Dois valores Uma visão De como fazer Diferente Com Alguém que costura Porque se dependesse De vocês Vocês não iam costurar É isso Então Ou ia meter a mão E tentar fazer De algum jeito Foi como aconteceu Eu peguei escondido Uma máquina de costura De minha avó Antiga Na época E aí eu fui Para a internet Para a livro Para tudo que tinha Acessível Para eu poder Começar a estudar Costurar Aprender a modelar Aprender a costurar Aprender a cortar Tanto que quando O Zan fala Sobre essa avó dele Que estava me ajudando Ela me ajudou Bastante nesse processo Por ela ser uma costureira Desse tradicional Eu precisei aprender O beabá junto com ela Das técnicas Das dobras De tudo Durante um tempo Eu tomei isso também Como parte do processo Da marca Mas o objetivo final Não era me tornar Um costureiro Eu estava ali Porque eu sinto Que eu precisava Entender Todo o processo Do que estava acontecendo Com a marca Para eu saber exatamente Como eu queria delegar As coisas Então Assim como o Zan De forma autodidata Aprendeu a fotografar A dirigir A gente se jogou No audiovisual Então todos Na comunicação Porque eu comecei Também a fazer Comunicação na Ufiba Então A gente Costuma dizer Que a gente Foi bebendo De todas as áreas Para hoje Quando a gente Se afastou E conseguiu delegar A gente entender Exatamente Que ponto Que a gente Quer direcionar Porque a gente Já passou A gente sabe Como funciona O tempo De uma costura O tempo De uma coisa O que leva Para fazer Uma fotografia Um audiovisual E aí eu acho Que esse Esse multidisciplinar Assim ajudou a gente A gerir melhor A marca A posicionar a marca De uma maneira melhor Eu diria E também De alguma maneira Interfere No que vocês fazem Em termos de moda Todas essas linguagens Como é que elas Se imprimem Numa moda De que maneira Elas Interferem Então moda É comportamento Na rua A gente vê Diversas modas Por isso até que falei Que Salvador Sempre criou moda Porque tudo Que a gente utiliza Na rua Tudo que as pessoas Usam É moda Independente De dar marca Independente De onde vem Independente Do que é Tudo É moda Então Já teve momentos No passado Que eu estava Dentro do ônibus Aí eu vi um baleiro Usando uma roupa Que era muito 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 Incrível E que Se aquela roupa Não estivesse Vestida no baleiro E estivesse na passarela Aquilo ia ser considerado Um grande Um grande item De moda Mas aí Como estava no baleiro As pessoas Elas não tem Esse olhar De que aquilo é moda Também Tanto que aqui A gente tem aquele costume De Ah, está inventando moda Como se fosse algo distante Da nossa realidade Mas não é moda A gente vive o tempo todo E dentro desse local Da gente vive moda O tempo todo E a gente analisar a rua A gente vê tudo o que acontece A nossa comunicação A forma que a gente fotografa A forma que a gente constrói a roupa Tudo é inspirado na rua Quando eu quero criar E quando o Pedro quer criar A gente vai pra rua A gente olha as pessoas A gente vê a galera andando Porque não tem fonte melhor De criatividade De criatividade E inspiração Do que o que a gente vê No nosso dia a dia E Salvador E Salvador é a cidade Um monumento Até qualquer coisa Tudo isso vai ajudar A inspirar A construir Esse processo Esse Cada passo Cada coleção Que a Academia Dezeira desenvolve E isso vai se expressando Em todas as áreas Em todos os olhares A forma que a gente desenvolve O filme A forma que a gente faz Tudo Gil que fala isso Eu já falei isso aqui Algumas vezes Com algumas pessoas Gil fala muito Da manifestação de rua Da cultura baiana Principalmente Soteropolitana Então na rua As linguagens se encontram E dialogam Então quem tiver Bons olhos pra isso Vai desenvolver Alguma coisa também Tendo essa Um pouquinho de cada área Da música Da dança Das artes plásticas Enfim Das linguagens Todas E tudo tá conectado Quando a gente desenvolve Quando a gente faz uma campanha Como a gente lançou agora No nosso último desfile Na São Paulo Fashion Week Chamada Cor de Pele A ideia do desfile Da coleção Já foi muito baseada Na cidade Porque Salvador É a cidade mais negra Fora da África E a gente tem Uma diversidade De pele Uma coisa infinita Então a gente Analisando essa diversidade Como a gente é muito plural A gente desenvolveu a coleção E como a gente tem Várias texturas Como a gente tem Corpos com estrias A gente tem Corpos com vitíligo E como Sabe? A gente é muito plural Como é o nome dessa Da coleção Dessa coleção Cor de Pele Pra ver se Ivo acha Aí no YouTube Ele acha No YouTube? Acha Ivo puxa aí pra gente ver Sim Aí você Inspirado na rua Inspirado na rua Nessa diversidade Mas aí o que acontece? Aí a gente vai Fazer um filme A gente já chama Conecta a galera daqui Pra poder fazer um filme Já é uma outra Linguagem de arte Conectada ali com a moda Aí a gente vai Chama a Nila Carneiro Pra poder fazer O fundo Fazer uma arte No fundo Do fashion film Que vai representar ali Que vai ser uma coisa incrível Aí a gente já traz Mais uma arte Pra dentro disso E aí a gente quer Uma trilha sonora Uma coisa incrível E a gente chama Tiago e Zé Pra poder fazer Então já tem mais Uma arte das ruas Ali conectada E aí a gente Botou uma Uma locução No No Durante o filme Uma narração Que é de Larissa Luz Só que Larissa Luz É um Um monumento Em pessoa Tudo que ela faz Vai reverberando Em tudo Então a forma Que ela fez E a forma Que ela colocou Aquela poesia ali É uma coisa Que deixou a gente Emocionado Desde o primeiro momento Então já tem Mais uma arte conectada E quando a gente vê Tem vários pontos Artísticos Que movem E que falam muito Sobre a cidade de Salvador Dentro De um trabalho Não é só a roupa Eu acho que A roupa é um produto Mas eu acho que A roupa acaba sendo Consequência de todo Um quilombo De diversas conexões De arte Que aí acaba Culminando Num projeto gigante Num estilo de vida Né Numa forma De se expressar E dentro Dessa diversidade De maneira De se expressar Tem a roupa E eu acho que Não achou não Ou esse equipamento Dele está antigo Defasado Mais tempo Que eu vi Eu vi Uma Um vídeo De vocês Que é Ruas do Brasil É Ruas do Brasil É o nome do vídeo Ou é Foi uma coleção Que a gente lançou No ano passado Isso Uma coisa Tudo que você está falando Aí eu vejo ali Sabe assim Tem todo um conceito De iluminação De cenário O local Onde vocês fazem O vídeo Ruínas Que combina Com textura De pele Da moda De tudo Música A ideia A ideia É a gente criar Essa interseção Entre as expressões Artísticas Eu acho que a Dendezeira Ela faz Isso muito bem Desde o início Assim Não existe Maiores investimentos Numa área Que a gente acredita Que é mais importante Do nosso trabalho A gente distribui A atenção Sobre tudo aquilo Que a gente precisa fazer Para Como a gente consegue Transformar Esse conceito Que é Salvador Que é local Que é até mesmo Interno Da nossa cabeça De uma forma global Então como é que a gente Consegue também Criar uma linguagem Que ela Perpasse as fronteiras Municipais Estaduais Nacionais E a gente consiga Conectar outras pessoas De uma forma Que elas entendam Que aquele trabalho ali Ele está sendo trabalho Em 360 Está sendo completo Tanto que é uma das coisas Que a gente mais ouve As pessoas Elas pegam o nosso trabalho E elas sempre comentam Como o trabalho Ele é A frente Como a linguagem Ela é Mais universal Como o estilo de roupa Que a gente faz Ele é um estilo de roupa Que não está só restringido Por exemplo As nossas condições Aqui climáticas De Salvador Mas a gente Sempre visualiza Outros espaços E locais Então a gente também projeta Dentro da nossa criação A globalização Que a gente quer alcançar Com aquela linguagem Porque eu acho que moda Além de comportamento Atitude Ela é linguagem também Ela fala Através daquilo Que você está utilizando A gente sempre costuma dizer Que a peça de roupa É o último produto Que a gente está vendendo É a cereja do bolo Porque antes da roupa As pessoas compram Nossa imagem Compram nosso conceito Compram nossas ideias Compram nosso filme Nosso discurso Então tudo isso Faz parte da construção Da moda E como a gente Pega essa linguagem E a gente globaliza Como eu pego essa linguagem E faço ela chegar Numa pessoa que está Do outro lado Do nosso continente E eu acho que essa É a grande chave Da Dendezeiro É a gente não deixar Também que as pessoas Enclausurem o nosso trabalho A ser destinado Somente a Salvador Ou a ser destinado Somente ao Nordeste Ou a ser destinado Somente a pessoas pretas Indígenas É um trabalho Um conceito Que ele tem que ser globalizado Ele tem que ser universalizado As pessoas tem que normalizar Essa criatividade A criatividade das ruas Não segmentar Como se fosse Uma parte específica Do mercado Ou uma cota Que se encaixe Em determinado local Eu acho que Um dos principais pontos Do nosso trabalho Toda vez que a gente Monta uma coleção Monta um direcionamento Criativo de imagem De audiovisual É pensando nisso É como quebrar essa barreira Como deixar isso Cada vez mais Acessível Para qualquer pessoa De qualquer cultura Conseguir entender Legal e assim Não sei quem dos dois Falou mais cedo Que não encontrava roupas Que de repente Se identificasse tanto E como é que é agora A aceitação do público Com relação a esse aspecto De se vestir Para se colocar Na vestimenta Quem eu sou Que é um pouco isso Ah então Tem sido bem legal Ver a galera Olhar Se conectar E vestir E realmente viver As coisas que a gente cria Cada vez mais A gente tem Expandido um pouco As coisas Nesse momento agora São Paulo Rio de Janeiro Recife Salvador Belo Horizonte A gente tem visto Sendo uma movimentação Nacional mesmo E é doido Porque as vezes A gente para assim E a gente vê Tipo No início de tudo Óbvio que a gente Almejava E queria E a gente tem sede De Dominar o mundo Tipo assim Tanto que Quando a galera Perguntava pra gente Quando a galera Perguntava pra gente No início Tipo Ai qual é o seu Dominar o mundo Tipo assim Ué Não tô de brincadeira Eu quero dominar o mundo Eu quero ser gigante Só isso né Nada mais do que isso Que A gente sabia Que iria dominar o mundo Mas a gente tava É Ficava pensando Nas formas De fazer isso E quanto tempo Duraria pra fazer isso Então Em 2019 Que foi quando a marca Ela foi lançada É A gente fez uma aceleração Aqui em Salvador Que aí perguntaram pra gente Ah Em quanto tempo Você acha que vai entrar Na casa de criadores E quanto tempo você acha Que vai entrar Na São Paulo Fashion Week Aí eu falei Ah eu acho que Na casa de criadores A gente entra Em uns 5 anos E pra São Paulo Fashion Week Eu acho que a gente Deve entrar em uns 10 E a gente Em 2020 A marca foi lançada Em 2019 Em 2020 A gente entrou Na casa de criadores E 2021 A gente entrou Na São Paulo Fashion Week Então assim Foi 3 anos Pra expectativa Que a gente tinha A gente tava falando Antes dessa coleção Ser lançada A gente tava falando O tempo todo Nossa A gente quer muito Internacionalizar a marca E conectar com as pessoas Lá de fora E que isso comece A aproximar outras pessoas E aí depois que a gente Lançou essa coleção Várias plataformas de fora Começaram a noticiar A gente Começaram a noticiar O nosso trabalho O nosso Uma das peças Que a gente fez Pra essa coleção A peça que fechou Na verdade Desfile Viralizou em Atlanta Muita gente Muita gente dos Estados Unidos Consumindo E comentando E falando E dizendo Como tudo era incrível Então Hoje em dia A gente fica Ainda tá Administrando E sentindo Porque Tudo que a gente Almejou Foi muito rápido Foi muito mais rápido Que vocês pensaram Foi botar DND Foi botar DND DND vai dominar o mundo Quando bota DND Bota muito trabalho Aí essa imagem São de onde? É do desfile Uau Aí o início Do nosso desfile Com a cena Não No peito ali É um o que? Uma linha É uma faixa É uma linha Sobrou uma linha Na máquina E segura Legal Segura Segura Isso aqui assim Cochoado aqui É É É um crepe É Com Acetinado Com Manta acrílica Dentro Pra dar esse volume E quando a gente desenvolveu A coleção A mesma A mesma vibe A gente queria falar Sobre um grande inverno Assim Mesmo Na A maquiagem da coleção Que quem fez foi Gotham A ideia É se inspirar No No inverno de Salvador Que é o inverno de chuva Então Tem aí a maquiagem Meio molhada Mais essa vibe E a roupa A gente pensou Em diversos lugares diferentes Que fossem invernos Aí tem uma coisa mais A ideia é ser um inverno Mais global Assim mesmo E a Dendezeira Ela tem esse DNA De misturar Alfaiataria com streetwear Constantemente Então a gente pega Esses elementos Às vezes um corte de alfaiataria Com tecido de streetwear Ou um corte de streetwear Com tecido de alfaiataria A gente vai criando Esse estilo único Que vai criando Outros tipos de imagem É um orixá aí Que beleza Que beleza isso A parte Muito volume Essa peça Inclusive foi Capa da glamour Com línica E essa roupa também Que coisa Elegantérrima E tem um extra Também nessa coleção Que a Havaiana Sempre fez parte Do DNA brasileiro E nessa coleção A gente estava lançando Nossa colab Com Havaianas Que está circulando Nesse momento Que São Algumas sandálias E algumas peças De roupa Então junto Com essa coleção A gente estava lançando Também Essa colab Com Havaianas Inspirada No próprio tema Da coleção Essa coleção Ela tem Algumas tonalidades De pele Que a gente buscou No mercado Para poder representar De um tom mais claro Até um tom mais escuro Então você vai ver Muito desse nude Sendo representado Em algum momento Buscando O mais proximidade possível Aí é bem legal Esse casting Ficou lindo E uns cortes Assim bem bacanas Porque parece Que ao mesmo tempo Que traz uma coisa Elegante Que pode ser formal Não sei se a palavra é essa É totalmente despojado Totalmente E eu acho que também O discurso Sobre formalidade Ele vem mudando Porque cada vez mais A gente tem tomado controle Sobre Esse cara Botar um capacete Ele pode ir para a lua Pode ir Inclusive O nome do macacão É macacão espacial É isso Totalmente Impossível De você andar Na vida paulista Com ele Em casa Olha para isso aí Que maravilha É bem legal E a gente imaginar Esses diversos outros invernos Também Que sejam possíveis Essa outra roupa aí É muito importante A gente ama isso aí Foi muito emocionante A história com ele Porque Ele ficou muito emocionado Quando viu A pele dele sendo representada E o rosto Na peça Foi um processo bem Esse rosto dele Desenrado não Então A gente já lançou As peças Vitiligo Antes E foi inspirada Em um rosto De uma pessoa Que já trabalhou com a gente Em outra coleção E aí a gente trouxe Vitiligo de novo Para essa coleção Mas é o mesmo rosto Eu fiquei emocionado Aqui como eu vi Imagina o cara Que veste isso Nossa Ele ficou muito emocionado No dia de fazer A prova de roupa Ele chorou e tudo Foi muito Muito massa Eu fiquei emocionado Aqui de ver Porque eu acho Que uma das coisas Mais especiais também Que essa coleção Conta Que é como a gente Estava falando É muito sobre o discurso Também A inclusão ali Então a gente Não está só levando Pessoas pretas E indígenas Para a passarela Da São Paulo Fashion Week A gente está Falando sobre nós Sobre a nossa pele Falando A gente é O protagonista Mas a gente também É o objeto de estudo A gente É o 360 Ali completo das coisas É quem está por trás É quem está na frente Essa boca está ali Essa boca está ali Mas é isso É ter a galera assim Então é massa Quando a gente vê A galera se emocionando Assim Ficando É Muito feliz com tudo É bem legal Foi engraçado Que a gente estava lá no dia E aí A gente estava atrás Do backstage E a gente estava Bem em cima da caixa de som Então o som estava Bem na nossa frente Quando começou o desfile No nosso primeiro desfile Do ano passado Presencial A gente estava em outra sala Uma sala menor Foi uma gritaria Quando começou Foi uma gritaria Tudo quanto é lado Isso deu até uma tranquilizada Nesse desfile A gente estava ali De baixo Aqui atrás E a gente Entrou a primeira pessoa A gente ouviu um silêncio Assim eu falei Lascou-se Ninguém gostou de nada Não é possível Mas aí quando a gente Saiu Que a gente percebeu Que as pessoas estavam Estavam assim Em silêncio Para pegar cada detalhe Do que estava acontecendo E a gente estava Em cima da caixa de som A gente estava Embaixo da caixa de som Então a gente não estava Ouvindo nada Do grito das pessoas E etc Aí é TZ Que pô Foi assim Um match muito legal Ele é Super representativo Assim para a juventude E topou fazer Esse desfile com a gente TZ É um cara Sensacional Que tecido é esse Que dá uma Coisa diferente Sarja Sarja A gente trabalha muito Com sarja Que a gente acha Que é um tecido Bem versátil Para climas quentes Climas frios E cortes que funcionem E que o DNA Da dendezeira É muito street Então a gente sempre Ficou procurando Um tecido específico Que desse essa energia De ao mesmo tempo Que pode ter Alfaiataria com ele Dá para poder A gente conseguir Fazer a faiataria com ele A gente consegue Fazer coisas Que são 100% rua Então a gente Encontrou na sarja Essa interseção Então você vai ver Blade blazer Até uma Uma calça cargo Aí com 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 a sarja E aí é o A primeira peça Inclusive a peça Que a gente trouxe aqui Para vocês verem hoje Que é essa bota aí Que é uma bota De tapeçaria Feita com um artista Da Kid Salvador Renan E foi um dos Highlights Assim do nosso desfile Porque é a primeira vez Que as pessoas Vem Essa técnica De tapeçaria Aplicada em roupa E foram as peças Que viralizaram muito Lá fora também Então Foi muito legal Assim Foi o ponto alto Do nosso desfile Show de bola Show Pode pegar Muito bom a gente Contar com Com essa interseção Também Eu acho que a moda Cada vez mais Ela está abrindo espaço Para essa interseção De espaços Essa aqui é uma piloto Que a gente trouxe Daquela que estava Na passarela É Com a pilotagem dela E aí O massa É que É Completamente a mão É mesmo? É Costurado a mão Tudo direitinho Porque O Renan Ele faz A tapeçaria E aí Isso aqui é dividido A bota foi Oito pedaços Não foi? É E aí Depois É costurado A mão Para poder juntar A A bota Cria esse design Né? Do Digitalmente E aí Aí ele fazendo O É Exato A saia A saia dos rostos Ele vai Faz Todo O desenho Depois Ele vai Aplicando A tapeçaria Em cima Trabalheiro É Personal Assim É E aí Depois a gente Pega ela E costura Ela toda A mão Porque A grossura Não permite Entrar Numa máquina E Inclusive Essa aí foi A saia Que fechou Nosso desfile Inclusive Foi um Foi um mês Para a confecção Disso Então Cada vez Mais Cadê Você fala Disso O que Só Dessa Essa saia É chocante Só Essa saia Ela demorou Um mês Para ser Essa saia É chocante Na pele Desse negão Parece que é Uma coisa só Né? Nossa Ele foi assim Uma pessoa Que Essa peça Fechou o desfile Literalmente Fechou É para fechar É E viralizou Bastante Assim As pessoas Conseguiram Identificar O valor manual Desse trabalho E a representação A gente é trabalhado Sobre cor de pele Diversidade Traços E reunir isso Numa peça Onde a gente mostra Essa diversidade Através desses rostos Com a técnica Que não é tão muito Vista No universo da moda Mas muito lindo O efeito Dessa saia Isso para palcos Para shows Deve ser maravilhoso Então como Depende Para o peso 50 quilos Porque pesa 50 quilos 50 quilos Aquela saia É sério? É sério Tem que ser para uma cena Então assim Madonna Contemplação É um grande É isso É um grande momento Eu acho que nem Eu nem usaria Num show Porque eu acho Que é um Um tapete vermelho Assim Que você vai Você desfila Um tapete vermelho Para receber Um prêmio do show Para receber Um prêmio do show Mas só para isso É muito bonito Antes dessa saia Inclusive tem uma outra Que é de tapeçaria também E tem uma coisa bonita Nessas partes Que é com a Maju Que parece que tem Uma profundidade Parece foto Feito em palco Sim É então É muito É muito emocionante Muito lindo O trabalho do Renan Porque Além de aplicar A tapeçaria O desenho Que foi feito Para poder Isso ir passar Então para a gente Esse desenho Essas texturas Esse movimento É muito É muito lindo Sabe Então É Falar sobre arte Na sua mais pura forma Assim Sabe E é muito Aí também é tapeçaria Aí também é Com a Maju Que estilou Maravilhosamente bem Uau Essa então pesa o que? É 45 né Essa daí é mais leve Do que a outra Porque essa ainda tem a facilidade Porque essa daí encosta no chão Encosta no chão Divide o peso ali com o chão É a outra não A outra você tem que Sustentar aqui Tem que se sentar no corpo Aí é um pouco mais difícil Não rolar em Paris Para 50kg de armas Já é um treino né Já está fazendo um treino De perna ali Tranquilo Aqui a produção Está mandando mensagem Para mim Para falar O Instagram do Renan É Arroba Renan Estiva Ponto Estiva Renan Ponto Estiva Que arte fantástica Que coisa linda isso Essa saia é É uma obra de arte A junção De todos os rostos E Não acabou por aí A gente trouxe a tapeçaria Pela primeira vez Agora no desfile A gente apresentou Dessa forma Mas a gente tem Outros passos Que a gente vai dar Com a tapeçaria também Que a gente já está desenvolvendo E que em breve Sai Em breve a gente conta Mas aí Não pode falar nada ainda Não pode falar Vem coisa nova aí né Mas vem coisa nova aí Mas sempre vem coisa nova Como é que é isso Como é que é Estar antenado Com essas coisas da cidade Como está acontecendo Para de alguma maneira Como é que funciona É ver o que já está acontecendo Eu acho que na verdade O que está acontecendo Que eu digo assim Nessas múltiplas linguagens E dali tirar alguma expressão Eu acho que Salvador em si É uma fonte inesgotável De criatividade e inspiração Mas Você precisa Estar atento Aos sinais E ter um direcionamento Do que você quer fazer Para você conseguir A partir daí Criar uma nova ótica Porque se você pensar Na moda Enquanto mercado O mercado que já existe Há muito tempo E de certa forma Tem uma saturação Ali do mercado Do que a gente já viu Repetidamente Muitas vezes Das marcas Das roupas Então Você trazer algo Que seja novo É muito a partir da ótica A partir do olhar Como é que você pega Um conceito Por exemplo Cor de pele O conceito nude Tem toda uma problemática Do nosso cotidiano Quando a gente fala Dos lápis Cor de pele Quando a gente fala Sobre as roupas nudes Em determinados tipos de tons Quando a gente fala Do sapato Das bailarinas Por exemplo Que não tem Para a tonalidade de pele Delas E que são Categorias E que são Aspectos Da sociedade Que são determinados Para tipos de pele E você dá Uma nova ótica Uma ótica Que seja emancipadora Uma ótica Que seja De colocar Essa pele De colocar Essa característica Essa textura Esse beat league Num local de destaque Então A nova ótica Como a gente enxerga O mundo Como a gente enxerga A moda Como a gente enxerga A diversidade Eu acho que faz Toda a diferença A partir do momento Que a gente ouve Uma música e fala Eu acho que O clipe tinha que rodar Por essa estética De música A gente vê um vídeo Um filme E fala Eu acho que Essa estética Ela pode ser Ter uma releitura Se a gente conseguir Trazer os elementos Para cá Como é que a gente Consegue trazer isso Para a nossa realidade Como a gente bebe Também muito Dos antigos trabalhos Que a gente fez Que a gente super acredita Que só porque a gente Fez isso uma vez Não quer dizer Que nunca mais Tem que fazer Aquilo de novo A gente vai na raiz E reinventa E reinventa E como a gente Pega aquilo Porque as vezes A gente faz em condições Que não estão tão boas E aí quando a gente Está em condições melhores A gente fala Poxa vamos pegar isso aqui Vamos refazer Vamos reconectar Vamos revitalizar Nossa Que é um prazer Hoje em dia Tipo Um projeto Que há anos atrás A gente lançou Costurando Em uma máquina doméstica E fotógrafo Que tinha limitações Que tinha limitações Não tendo acesso Porque hoje em dia A gente tem acesso A fábrica Hoje em dia A gente tem Nossos parceiros A Constância Vieira Mesmo que Manda o book Com as tonalidades E as texturas Do tecido Isso é uma coisa Que no início A gente não tinha E que só A medida que a gente Vai desenvolvendo Que a gente vai tendo acesso De fotografar Tem um O pessoal sempre Tem várias pessoas Aqui de Salvador Que sempre me dizem isso Que no início Eu fotografava também Algumas coisas Então era eu Com a mochila De fotografia Nas costas Segurando uma mala Na mão Com as roupas E na outra mão Sei lá Folha Para poder implementar Uma sabambaia Para poder implementar O Senado E tudo isso Dentro do metrô E aí as pessoas Vendo e tipo O que você está fazendo Com esse bocado De coisa na mão E aí Fazendo as coisas Com baixo orçamento Sem ter acesso Sem ter incentivo Sem ter todas essas coisas E hoje em dia Está conseguindo fazer Mais Com mais incentivo Com mais acesso Com mais dinheiro Para poder fazer as coisas circulares Então a gente sempre volta E fala assim Tá A gente consegue fazer Com que essa grande ideia Que a gente já teve Se tornar algo Ainda maior E conseguir conectar Ainda mais pessoas Então Nessa ré Utilização Pode ser que ela Ressignifique E vá para um Uma dimensão Que a primeira vez Que vocês trouxeram Ainda não tenha ido E as ruas também Como o Pedro estava falando Elas Ela inspira muito a gente Porque Cada som Vibra de uma forma Diferente nas pessoas Então assim Eu e você A gente pode hoje Aqui parar E se inspirar No copo de água Cada um de nós Vai ter uma ideia diferente Sobre o que a gente vai fazer Com um copo de água E aí eu acho Que o grande diferencial E o grande especial Da Dendezeiro É que as pessoas Elas são apaixonadas Pela nossa forma De visualizar o mundo E isso faz As pessoas se conectarem Com a gente Continuarem ali Permanecerem Porque a forma Porque a forma que a gente Olha esse copo de água É especial E aí Mas aí cada um Consegue ter Uma vibração diferente Disso A rua Ela não vai deixar De inspirar Ela não vai deixar De entregar Ela não vai deixar De emocionar nunca Porque ela tem coisa Todos os dias acontecendo Todos os dias Sabe? Tipo Quantas pessoas Elas acordam E vão viver O seu dia E pensando coisas novas E criando coisas novas E andando do seu jeito E vestindo do seu jeito Todos os dias As pessoas Montam suas roupas Para poder sair de casa E aí quando a gente Sai na rua E que a gente olha A gente começa A vibrar De formas diferentes Em relação ao que a gente tem Inclusive entre a gente Várias vezes entre a gente A gente vai desenvolver Uma coleção aqui agora Aí Pedro Ele entra no processo Criativo dele E eu entro no meu Que às vezes A gente entra Em momentos diferentes Em espaços diferentes E aí depois A gente conecta E aí quando a gente conecta A gente entra Em um outro processo criativo Em conjunto E aí E que é muito gostoso isso Que é a parte Que é mais legal Assim É muito massa Quando a gente Consegue ver Que cada um tem a liberdade De criação E de pensar E de sonhar E de sabe De experimentar as coisas E depois A gente vai lá e E criar juntos Duas cabeças criando Tem que ter uma sintonia Muito legal Como é que vocês veem Quase quatro anos De Dendezeiros Quatro anos Quatro anos Quatro anos e meio O que é que mudou Assim do início Para cá Eu pergunto Assim com relação A dificuldades Que vocês podem Ter enfrentado Certo Tanto dificuldades No processo mesmo De financeiro Para construção Das coisas De equipamento Tudo Mas também De aceitação E o que é que mudou A partir da aceitação Digamos De uma São Paulo Fashion Week Quando o mundo Começa a se abrir Porque aí as pessoas Também já Quem não conseguia enxergar Já passam a enxergar O que é que mudou Assim De lá para cá Olha Eu vou começar Pelo ponto Da mentalidade Eu acho que Quando eu e o Isan A gente inicia Esse projeto A gente tinha Uma aspiração Do que ele poderia ser E quatro anos depois Hoje a gente tem A gente olha Para o embrião Do que a gente queria E a gente Consegue perceber Como está diferente A nossa mentalidade Hoje Sobre como é Como é a visualização Sobre o nosso trabalho Empreender Negócio Hoje em dia A gente vê Que é rede Você precisa de uma rede Para poder aquilo Se conectar Você precisa de uma rede Para aquilo poder crescer E quando você está começando Você acaba sendo Todos os aspectos Que a empresa precisa Então você é o financeiro Você é o criativo Você é o operacional Você é o que resolve Todas aquelas coisas E uma das grandes coisas Que fizeram o negócio Também crescer E a gente conseguiu Ter fôlego criativo Para poder desenvolver Outras coisas Foi começar a conectar O nosso trabalho Com outras pessoas Que se sentiam Conectadas com aquilo Então criar uma rede De trabalho Criar uma rede De costureiras Criar uma rede De pessoas que vão estar ali Atentos a todos Os outros detalhes Enquanto a gente consiga Ter fôlego Para poder desenvolver O nosso trabalho E pensar criativamente De forma aspiracional Do que vai ser no futuro Do que vai ser no ano que vem De projetar isso Para alguns anos E conseguir realizar Antes Essa rede Essa rede Permite que a gente faça isso Permite que a gente tenha Fôlego Quando a gente Quando a gente tem Essa necessidade Que o mercado Também traz da gente Essa responsabilidade Que o mercado Atribui da gente Da gente ser Três, quatro, cinco, seis Vezes melhor Para poder conseguir um espaço No mercado Mas eu diria que essa mentalidade De fazer e melhorar Entender tudo como um processo Foi muito importante Para a gente conseguir Alcançar determinados tipos De locais Porque perfeito Na nossa concepção Acho que a gente Não vai conseguir Fazer nunca Mas se a gente Pensar em fazer E depois trabalhar Um passo de cada vez No que É bem melhor Do que perfeito E essa coisa da perfeição É uma meta Vai ser sempre uma meta Nunca vai chegar nela Como você falou Mas essa frase é ótima Feito é melhor Que perfeito Daí o seguinte Cabe tanta coisa aí Tem aqueles que ficam de fora Só criticando Não fazem Só que Críticas construtivas De quem não constrói nada Querendo uma perfeição Numa coisa Porque não vai fazer Faz que é melhor Do que ficar Às vezes falando É uma coisa que é tipo assim Sigam seus sonhos Sabe Se você tem um sonho Não desista disso Porque Isso que vai fazer também Você se sentir Realizado com sua vida E a realização Não necessariamente É você ter todo o dinheiro Do mundo É você estar Com todo o acesso Do mundo Não É tipo Assim A segurança É a felicidade Que você está fazendo Algo que você ama E que você quer E isso vai te deixar feliz Menos amargurado Você vai ficar Empolgado com isso Vai ficar feliz Em viver E estar vivendo E é muito Do que a Denezerro Fez comigo A Denezerro mudou Minha vida Porque Eu pensei Que eu estava Que eu estava Mudando alguma coisa Mas ela que estava Me mudando o tempo todo Constantemente Então Eu Hoje em dia Uma das coisas Que mais mudou Do início para cá É conseguir ter Essa liberdade De criar Essa liberdade De ter um conforto De fazer uma parada Que eu amo E ter essa segurança Sabe De não ficar mais Em constante medo Em constante inseguro Com as minhas vontades E com meus sonhos E com a minha visão E com A nossa capacidade De criação Coisas do tipo Sabe Tipo assim Eu tenho a segurança De saber que Como por exemplo Estar na São Paulo Fashion Week Mas não só Estar na São Paulo Fashion Week Ser um dos melhores Desfiles De maiores destaques Da última Da última edição Então isso me deixa Coloca a gente Em outro local Porque Há quatro anos atrás Foi como eu estava falando Eu não imaginava nem Que Ia acontecer tão rápido Para Chegar na realidade De hoje Nesse momento A gente fazer Um desfile Que é destaque Então Ela me mudou Completamente Hoje em dia Eu olho as coisas Olho ao redor E olho Tudo que é possível Quando a gente acredita Nos nossos sonhos E que a gente Se esforça nisso Quando a gente Se empenha nisso Que é tipo assim Não trocaria isso Por nada Na minha vida Maravilha E assim É bacana também Porque Já existe Uma expectativa De público Você Eu estou falando Comparando um pouco Com o meu trabalho De ator Então Não tem nada melhor Do que você saber Que tem público Para ver o que você Está produzindo Quando você sabe O povo comprou O ingresso Já está esgotado Para você fazer Seu espetáculo Então você já Já tem uma expectativa Então vocês agora Já tem muito mais Do que no começo No começo era só Não, com certeza No ano passado A gente lançou Uma coleção Com a C&A Inclusive Que esgotou Tão rápido Que eu Eu Tinha recebido As peças Mas eu recebi Algumas das peças Eu recebi Com a numeração Errada E aí eu fui Era mais fácil Ir na loja Trocar Aí eu fui na loja Trocar Não tinha Tipo assim Foi muito massa Ver como a galera Estava esperando E empolgada Para poder Consumir isso Aí quando a gente Anunciou que ia ter Essa collab Com a Havaianas A galera já ficou Empolgada Assim, nervosa Para poder consumir Para poder comprar E aí assim que saiu Já foi logo assim Rodando e saindo tudo Maravilha Sucesso total A galera fica na expectativa De quando a coleção Vai sair De como é que vai ser De quando é que vai ser E aí quando a gente Anuncia a data Já fica lá Mandando mensagem O tempo todo Já fica naquele nervoso Então é muito massa É gostoso assim De ver que a galera Realmente Está ali fazendo parte Sabe É uma Está todo mundo junto Se identifica Quer fazer parte mesmo Dessa É fazer o geladinho E vender tudo Não sobrar nenhum Para o dia seguinte Aí você vai fazer o que? Vai fazer mais Vai fazer mais Porque sabe que no dia seguinte Vai ter gente Para Agora é o seguinte Aquela banda ali Eles ganham Se tocarem Quando não toca Passa o bagunço de tocar E eles vão para casa Não ganham cachê Vocês cantam o que assim? A gente canta? Sim Não canta Lararirarirarirarir Não está ali Costurando Desenhando Não vem uma música Na cabeça Que possa cantar aqui agora Sem nenhum compromisso Com o cara Eu não sou bom cantar Eu sou muito Um antirpista Mas a questão Não é ser bom cantando É cantar É algo assim Feito é melhor Que ter feito Feito é melhor Que ter feito Mas o feito também Tem que ter o mínimo De primor Pode ser alguma coisa Da Timbalada Que você ouviu ali Quando você tinha Doze anos de idade Dez anos Meu Deus Aí em dupla É melhor que um Ajude o outro Dá força Eu não Tá doido Ou então a banda Vai puxar alguma coisa A banda puxa Eu confio na banda Eu acho que se a banda Está aqui É porque a banda mereceu É mais corajoso Do que eu imaginava Imagina Puxa uma coisa Puxa uma coisa A Timbalada Então Assim Que aí Pronto A Timbalada Não É Acho que não Gente que cilada Ninguém falou Que ia ter isso Aqui assim É melhor que perfeito Nunca mais eu digo isso Viu Pedro Nunca mais Lugar nenhum Você pensou em quem? Qual foi? É mimar você Como é mimar você? A minha história De amor Começou Era canteal Começou Era carnaval A gente canta canteal Era salvador Dá uma dupla perfeita Uma voz grave Uma voz aguda Dá uma dupla É Mas a gente Isso não estava no contrato Isso não estava no contrato Não estava no contrato A gente não signou isso Ele não sabe nem a letra Nessa Uma pelo menos Que saiba a letra Não vou dizer o hino nacional Porque Não sei Passa a menor ideia Passa a menor ideia Cantar Você pegou a gente agora Parabéns Travou tudo Me bota 15 roupas Para fazer aqui Que eu faço agora Desenho para vocês Agora me bota uma música Para cantar Que eu travo total Então pega aqui Porque as vezes Aqui está o cachê da banda Já que eles não tocaram A música inteira Aí vocês pagam O cachê da banda Nunca Nunca saiu essa 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 Pronto Deixa lá na causa Para ver se Para fazer uma música branda É Qual a música que você ouviria para sempre? A gente está ligada a música A gente não Caraca Pergunta difícil Só essa Para sempre Quer dizer Não significa que seria só essa Mas ouviria para sempre Pense também nessa resposta Vale para os dois Eu acho que Mateus Aleluia Tem uma música Chamada Oxosse Que eu ouviria para sempre Essa música Como é ela que lembra assim? Eu sou fã de Mateus Aleluia É Que ele cantava Quem não é, né? Poxa, quem não é aquilo ali Ele é O cara é uma entidade, né? É Que ele cantava assim O babá me chamou E disse-me É Olha, eu fico até nervoso Cantando isso aqui Filho, largue a vaidade Prepare-se És do Congo És da Mata Garanto-lhe Oxó se te chama É uma música que ele canta Com a filha dele Aí, ó Já cantou Tá vendo? E você viu que ele deu uma... Não, mas assim Todo nervoso por dentro, né? Até a letra Daqui o que eu mais escutaria Eu esqueci Mateus, a gente está na nossa lista aqui De conversa aqui Já desde o começo Da primeira lista que nós fizemos Até estive com ele agora No 2 de julho No dia 1º, né? Na entrega da medalha Do 2 de julho E ele falou Vamos nos falando A produção O Petit está sempre mantendo contato Para ver quando coincide De ele vir aqui É O Oxó se te chama O Oxó se te chama Então vou pedir para ele Cantar essa música aqui Quando ele vier Pronto O Oxó se te chama Para você vir aqui também No POD Mas ele já Ele é fã do POD também Ele disse que É só ter A oportunidade De ter uma pauta Para ele Quer dizer Uma pauta dele Porque a nossa está aberta sempre Aí você pensou Na música que Ouviria para sempre? Ah, eu acho que Vanessa da Mata É um artista Que eu escuto Desde de pequeno Porque minha mãe Escutava muito Então eu tenho Uma lembrança De momentos De conforto E de estar Tranquilo com ela E de a gente estar junto E que era Vanessa da Mata Que a gente escutava E aí eu acho Que eu escutaria Para o resto da vida Vanessa da Mata Eu acho que Amado dela É uma música Que eu gostava muito A melodia de Amado Quando eu era pequeno Me dava uma Uma tranquilidade Ó, bem amado aí Como eu sei Gostar De alguém E esse sal é game Não sei ser E pega ponto De estar Sempre só Essa música É E ele tem um vozeirão É tado Tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Vanessa da Mata É outra É outra que Também Maravilha A banda já vai ganhar Ali meio cachê Certo Juntando esses Dois pedaços De música Tá quase uma música Pra banda Tem Tem um vozeirão É Tem eu Sim Ai gente O que é que é isso Tem que começar A desenvolver Pra cantar também Nos desfiles Mais uma arte Que você vai agregar Você lá Vanessa Vanessa Tava pra fazer Também um pod Aqui Quando ela veio fazer Um show Mas aí pintou Alguma coisa lá E não foi possível E tá na Vai chegar Vai chegar Vai chegar Aí você falou Lá no começo Sobre o sonho Na favela De sonhar Mas você falou Na fala agora Anterior Sobre o sonho também Quais são os sonhos Além desse De dominar o mundo Que é um sonho pequeno Que já tá começando E já tem assim Já é um bom começo Desse domínio Quais são os sonhos Sonhos Quer dizer Projetos E Cara Vou te falar Que Trabalhar com a Dendeseiro É muito É muito engraçado Porque Tudo que a gente Coloca na cabeça Ela realiza Tipo assim A Dendeseiro É a nossa Fada madrinha Assim São nossos Padrinhos mágicos Então A gente parou E falou Nossa Queria muito São Paulo Fashion Week Estamos Ah A gente quer muito Fazer coisas Uma semana de moda Fora do país Então a gente já tá Visando Olhando A gente quer muito Que as pessoas de fora Começam a olhar O nosso vídeo Olhar Nossas roupas Olhar o que a gente faz E aí as coisas vão acontecendo Então eu acho que A gente sempre vai atualizando Nossos sonhos E que é muito massa Assim Então Tem uma Metas que a gente Quer atingir Que a gente gosta de atingir Nesse momento Eu acho que uma das metas Que a gente quer muito atingir É a gente conseguir Se estabelecer fora Então A gente conseguir Se conectar Com outras marcas de fora Se conectar Com o mercado de fora Com o consumidor de fora A gente já Já tem uma venda ok Para pessoas fora do país Então isso já é uma parada massa Que as pessoas Já conseguem Visualizar E consumir O que a gente faz Nessa última edição Deu uma rodada A imagem As imagens O vídeo A saia de tapeçaria Foi um sucesso Mas a gente quer Se estabelecer Então nesse momento É ir para fora E conseguir se estabelecer E criar Criar raiz Assim como a gente Era um brotinho Aqui na Bahia E a gente criou raiz Depois um brotinho Em São Paulo E agora a gente conseguiu Fincar raiz A gente quer Começar com um brotinho Em outro lugar E ficar raiz também E assim vai dominando o mundo E assim vai dominando o mundo Esse lugar que você fala É fora do Brasil É fora do Brasil É Está no caminho Está nesse caminho Está como meta E isso é uma meta grande Isso é uma meta gigante Para fora Eu acho que a outra meta É conseguir Cada vez mais Conectar justamente Essas diversas potências Criativas Que a gente tem aqui No que a gente faz E impulsionar elas também Sabe A gente tem Diversos projetos Que estão em andamento Nesse local de construção De formas que a gente consegue Impulsionar O mercado daqui E as pessoas daqui Então a gente conseguir Valorizar a nossa A grande cabeça criativa Que é Salvador Então Esse é um outro sonho Da gente A gente conseguir retornar Todas as coisas Que a gente Galga Que a gente constrói Para cá Então cada vez mais A gente já fez Toda vez que a gente Tem coleção A gente já faz Tudo aqui em Salvador A gente continua Fazendo tudo aqui Às vezes É até mais Cansativo Conseguir fazer Todas as coisas aqui Mas São coisas que a gente Não abre mão Por exemplo Estar morando em São Paulo Agora seria uma coisa Muito mais cômoda E muito mais Mas a gente Ama Salvador Tipo não tem jeito Porque as pessoas aqui Elas são criativas Para caramba A cidade Ela inspira demais Tudo aqui é muito É a fonte É a fonte Então tipo assim Não tem como ir Para outro lugar Então já que é minha fonte Que eu não tenho como ir Para outro lugar As formas que a gente Consegue retornar a isso Então a gente quer muito Conseguir potencializar A criatividade Cada vez mais As pessoas aqui E as pessoas duvidam Que nós estamos daqui Que é um absurdo A gente fala que é de Salvador A gente fala que não acredito Então Será? Quando a gente fez aí Eu fui agora 30 anos na história Que é o seguinte Quando a gente fez Uma peça chamada Los Catedráticos Que foi Um ano depois Que a bofetada Começou Quer dizer Com um ano de sucesso Da bofetada Que já era uma coisa inédita Aqui na Bahia Nós entramos em cartaz Com Los Catedráticos E começamos a fazer sucesso Então o povo daqui da Bahia Que entrava no teatro Para ver Lotava Saia feliz da vida Riam muito Que era uma comédia O nosso produtor Que estava na porta Ouvia E o povo dizer assim Alguns saiam dizendo Eles não são daqui Sabe? De onde eles são? Eles não são daqui Ou seja O povo às vezes Não imagina Que o povo daqui É que faz esse sucesso Que às vezes Eles vêm Vindo de fora Para cá Vêm por outras vias De mídias e tudo E o povo não sabe O que é daqui É Sempre conflito E a galera daqui É muito boa Eu acho que o processo Mesmo é a recondição Da autoestima Nossa autoestima Ela foi A autoestima do nordestino Ela foi bombardeada Diversas vezes Apesar da gente ser O povo que mais lutou E que mais guerreou A nossa autoestima É bombardeada Diversas vezes Então a gente Tem que estar sempre passando Pelo processo de recondição Da autoestima Tá E a Dendezeiros Trabalha com isso também Trabalha com isso Eu penso que o foco Principal é esse Porque a recondição Da autoestima É um dos pontos principais Para você conseguir Realizar qualquer coisa Na sua vida Se você tem autoestima Para realizar aquilo ali Leva o tempo que for Mas você consegue Se você não tem autoestima Para você conseguir realizar Você nem inicia Você não faz nem o feito Nem faz o perfeito Nem faz o imperfeito Você não inicia Os seus processos Então Isso é até uma coisa Que Toda a palestra Que a gente dá Sobre empreendedorismo Por mais que tenham Áreas técnicas E que Sejam de vendas E como E comunicação A gente sempre toca Nesse ponto E a gente vê O feedback das pessoas Também sobre autoestima Sobre acreditar No que está fazendo Sobre achar Que aquilo ali tem valor Sobre colocar o preço Adequado no seu produto Tudo isso envolve O processo Então Criar essa autoestima No soteropolitano No baiano De desenvolvimento E não só desenvolvimento Mas desse processo De retomada Da assinatura Do tipo Eu posso assinar Isso aqui Eu vou parar De ser fonte Para os outros Eu vou beber Da minha própria fonte É crucial É a virada de chave Que envolve a mentalidade Envolve tudo Dentro desse processo Da arte Da visualização Da arte Enquanto um futuro Bom Porque Quando a gente era novo O pessoal sempre falava Assim Ah Vai trabalhar com arte Não vai dar dinheiro Não vai ganhar Não vai Quando eu era novo Assim Quando eu tinha o que Dez anos Quando é Quando é dessa idade Porque 26 Já são aí 16 anos A frente E hoje em dia Você vê Mas é bacana Estar falando isso Porque é o seguinte É sinal de que você Já vem na batalha Desde muito cedo É Não é? É Então era novo mesmo Novo, 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 novo Era novo A gente não gosta de De romantizar esse processo Eu acho que todo mundo Deveria ter uma facilidade Para galgar isso Mas também A gente precisa admitir Que em algum ponto A nossa vivência Acabou guiando a gente Para um Despertou uma sede De alguma forma Da gente Querer fazer A qualquer custo E aquilo ali Dá certo Não ser só uma tentativa Mas a gente Querer o sucesso Nesse momento E como é Sim, fale Não, existia Muita pressão Por exemplo Dentro de mim Apesar do Candial Ser uma comunidade Ser uma favela Que Muita gente potente Criativa Saiu de lá Tipo O próprio Brown Por exemplo E não para de surgir E que não para de surgir Gente incrível Eu sou literalmente Apaixonado Eu sou viciado Bairrista total Bairrista total Em qualquer lugar que chego Eu falo sobre lá Mas Sempre existiu Esse medo Dentro de minha família Sobre dar errado Então Eu vivia Essa crise Durante muito tempo Medo de pai e mãe Porque a frase É A frase era Específica Dar errado Sabe Dar errado E se isso der errado E se isso der errado O que você vai fazer Então Eu A gente viveu Durante tanto tempo Na sombra Do medo De dar errado Que às vezes a gente Deixa de experimentar Porque As pessoas Muita gente Pensa nos seus sonhos E nas suas experiências Como se você tivesse Uma chance só De fazer aquilo acontecer E você não tem Uma chance só De fazer aquilo acontecer Porque Você precisa começar Para poder você errar É a frase do feito Como é que vai chegar Na perfeição Se não for uma meta De fazer Fazer E refazer Pois é E aí você tem que sair Da sombra desse erro Então A gente passou Durante muito tempo Em cima desse Desse medo De dar errado Desse medo de errar E aí só com o tempo Que a gente foi Criando força E se engatando Em cima disso Sabe Então por isso Que a gente também Teve muita sede De estudar muito De se aplicar muito De Salvador não tem Curso de moda Então vou correr aqui Vou pesquisar Vou usar todas As 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 minhas armas Possíveis Para poder fazer Com que isso aqui Dê certo E fazer com que isso aconteça E assim Já fizeram Figurino Para Sei lá Para uma peça de teatro Para um show Já A gente fez Para o Viramundo Viramundo Que foi uma peça Do Teatro Castro Alves Em homenagem a Gil Né Então A gente assinou O figurino Na Na época Tem quanto tempo isso? Um ano? Tem um ano Faz um ano agora Foi o nosso primeiro Foi o nosso primeiro Figurino para teatro Assim Específico Foi uma experiência Assim que eu nunca vou esquecer Estar ali atrás da cortina E vendo tudo acontecer Realmente é um mundo Mágico ali atrás E homenageando Essa pessoa E homenageando O Gil É que Enfim Fala por si só Esse nome Que bacana Tá assim Associado a essa figura Que é E de vestir A gente já vestiu Várias pessoas Já A gente É muito massa Isso De que Das pessoas Olharem para A Dendezeiro E sentirem Que é uma coisa Que eu vou consumir Que eu vou usar Em um espaço chique Sabe? Em um local chique E que isso Inclusive faz parte Daquilo que você estava falando Sobre recondição de autoestima Das pessoas entenderem Que o que a gente faz Tipo O que a Dendezeiro faz Quanto roupa Não é Não é o que A C&A entrega Porque o que a C&A entrega Inclusive A gente fez uma collab Para poder a gente Ter aquilo ali junto E conectado Dentro do que a Dendezeiro comunica Mas o nosso dia a dia Não é isso Então É muito massa Ver os artistas usando Um tapete vermelho Na televisão Em um momento especial Assim De suas carreiras Então É muito massa E é muito massa Que As pessoas entendam Consigam visualizar isso Consigam entender Que a gente Quanto criador Existe a liberdade De a gente poder Consumir E estar em diversas frentes Então Até nessa questão Do medo mesmo No início A gente já sonhava Com esse momento De a gente estar fazendo Roupa para tapete vermelho Tipo É uma saia De 50 quilos Que demorou um mês Para ser feita Aquilo não vai ser usado Na rua Sabe Aquilo vai ser usado Numa capa de uma revista Aquilo vai ser usado Num tapete vermelho Aquilo vai ser usado Numa capa De um álbum Aquilo vai ser usado Sabe Num momento especial E E é muito massa Que as pessoas consigam Visualizar a gente Principalmente Quanto criador Nordestino Ocupando diversas Frentes diferentes Com certeza Tem o estilista Que faz Que desenvolve O fast fashion Que é Voltado para isso Mas também tem os estilistas Que é voltado Para uma outra área Para uma outra comunicação Para uma outra entrega Para um outro momento Então é muito massa A gente ver Que cada vez mais Esse espaço De recondição Da autoestima Também fala Sobre a gente Poder ocupar Outros espaços Tipo assim E a gente se coloca Quanto a esse espaço De grife Porque quantas pessoas Sei lá Artistas grandes E a galera Que gosta de consumir grife Pega seu dinheiro E gasta seu dinheiro Todo em grifes De fora E não gasta Em grifes brasileiras Porque Primeiro não tem O incentivo De ter grifes brasileiras E a gente Fica colocando Esse pano Por cima Da gente conseguir Desenvolver E fazer as coisas Então a gente vai ser Essa grife brasileira A gente vai ocupar Esse espaço A gente vai desenvolver Isso dessa forma Então é muito O poder sonhar E poder ter a liberdade De conseguir Fazer as coisas E ocupar esses espaços De formas diferentes É massa E como é que é Por exemplo Na rua Ver uma peça De vocês Em alguém Na rua É maravilhoso Porque aí volta Para De onde veio De alguma forma Ela sempre vem Falando Tipo Eu estou usando aqui Eu comprei Querem tirar uma foto É muito legal Ver que A gente consegue Alcançar Vários locais Com o nosso trabalho Desde uma pessoa Que consegue comprar Uma camiseta Ou uma calça Ou um bucket Ou desde a outra pessoa Que consegue comprar Uma super jaquetona Ou desde a galera Que não tem interesse Nenhum em comprar Mas adora A nossa fotografia O nosso audiovisual Ou então a gente Desde a nossa criação Isso é algo muito legal Que a gente vira Objeto de estudo De TCC De muita gente Que está fazendo TCC Hoje em dia De outros estados De moda De comunicação E que pega De zero como Case de sucesso Em comunicação Em moda E aí a gente Entra nesse processo De dar esse material Também Compartilhar Como foi o processo Como é a história Tudo isso Também acaba virando Um produto Que vai ficar ali Marcado dentro Da universidade Virou conhecimento Científico O nosso trabalho Então é o que eu digo São muitos subprodutos Que a gente consegue Tirar do nosso trabalho Várias categorias disso E é muito bom Quando a gente vê Até mesmo um artista Que compra Um artista Que eu digo assim Também famoso Que está distante Da gente Que compra Não diz nada A gente nem sabe Que aquela pessoa Comprou do nada Está postando a foto Não tem aquela coisa Do tipo Eu quero Me dê uma peça Valorização do nosso trabalho Ele entra Ele quer Ele vai no site Ele compra Quanto ele quer Ele recebe na casa dele E depois ele usa Então Que é essa visualização Também Que as pessoas Elas tem que começar Também a ter Sobre o trabalho De moda Especificadamente A gente não é Uma categoria Que está aqui Para complementar Outros artistas Porque toda vez Que a pessoa está ali No palco São vários trabalhos Artísticos Envolvendo aquilo ali Para ela estar ali É alguém que fez a maquiagem É alguém que fez a roupa É alguém que está cuidando Da luz É alguém que está cuidando Do cabelo Então assim E tem aquela pessoa Que está ali cantando Ou atuando Então A gente sente Toda vez que as pessoas Elas compram da gente Ou a gente vê As pessoas utilizando na rua Seja lá quem for A gente sente Esse local de valorização A gente sente Esse local Da pessoa Desejou aquilo E falou Eu vou me organizar E eu vou comprar aquilo ali Como a gente se organiza Para comprar qualquer outra coisa Seja quanto tempo leva Nossa Festival mês é muito massa Isso que ele falou Aconteceu com a gente Com o Isa Por exemplo Que foi lá e comprou E de repente Quando a gente viu Foi uma gravação Que ela está mandando na rua E ela está com a roupa Porque tipo assim Meu Deus Eu falei Gente De onde veio essa roupa A gente mandou quando Mandou quando para ela E a gente falou assim Não Ninguém mandou não Foi lá e comprou E aí Estava lá E assim Para nós Que somos baianos Por exemplo Nada melhor Do que a gente sair daqui Para ir para São Paulo Rio Fora do Brasil Com uma roupa Nossa Feita aqui Total Isso eu acho que é chique Alguém vai perguntar De onde é Na Bahia Porque as pessoas A gente É isso A gente tem que ter Cada vez mais orgulho É como eu falo Qualquer lugar que chega Eu falo Não, sou do Candial Porque eu gosto Desse espaço De ser barrista Ter orgulho De onde vim Do que eu fiz E Todo mundo tem isso É engraçado As pessoas tem isso De forma geral Ver as marcas Grandes grifes Falando Contando Sobre de onde vem De onde sabe Onde é a raiz De onde está saindo Então a gente tem Essa mesma Essa mesma coisa Tipo não A gente A gente nem saiu da Bahia A gente é da Bahia Porque a base Sempre vai continuar E sendo aqui E que também Acho que a gente acaba Entrando nesse local De autoestima Relacionando a moda Por exemplo É que a gente ainda Não conseguiu superar O que a gente Produz aqui na Bahia Enquanto o nosso A gente acha Que o que a gente Produz na Bahia Tem que ser Para o turista Para fora Então a gente vai Num fast fashion Comprou uma camisa Escrito Califórnia Ok Mas a gente Já foi na Califórnia Qual é a sua conexão Com a Califórnia Mas você vê Uma camisa Escrito Bahia E você acha Que é o turista Que tem que estar Comprando essa camisa Você vê Uma camisa Com uma frase Em inglês Que está falando Sobre um outro local Uma outra cidade Um outro bairro Do Brooklyn Qualquer outro lugar E você acha Que aquilo ali Se conecta mais com você Do que você ver Uma camisa Escrito Axé Uma camisa Escrito Bahia Uma camisa Escrito Gamboa Isso é a mentalidade Da autoestima Também Que a gente ainda Não superou A gente não superou Esse local De parar de achar Que o que a gente Tem que fazer Tem que ser valorizado Por quem vem de fora Tem que ser valorizado Pela gente Porque aí A partir do momento Que a gente valoriza isso A gente determina o valor A gente determina quanto custa A gente não vai mais fazer Com que as pessoas Elas deem Uma cartela de valor Em São Paulo E uma cartela de valor Diferente em Salvador Para o mesmo produto Que acontece muito Por exemplo Com as grandes agências Eles fecham um orçamento Para outros estados E fecham um orçamento Menor para Salvador E isso é um absurdo E isso a gente fala de moda Mas fala em todos os tipos De locais E quanto mais a gente Permite que isso vá acontecendo A gente usa símbolos Que não se conectam Com a nossa identidade Em nenhum momento E quando a gente Usa símbolos Que se conectam A gente acha que aquilo Está na caixinha do identitário Então é necessariamente Somente daquela categoria Ali do identitário Ou do que acontece Ou então é para o turista Levar uma camisa Escrito Dendê Não, estuda a história Da sua cidade O que está acontecendo A movimentação Os primeiros resquícios De empreendedorismo Com as baianas de Acarajé Por isso que a gente fez Uma coleção chamada Tabuleiro Sabe? Que é buscar mesmo Entender esse processo histórico Também a gente ama estudar Para poder a gente trazer Essa contagem de história De uma outra forma Trazer essa cultura toda Na vestimenta E globalizar E globalizar E maravilhoso Você está falando Eu estou ensaiando uma peça Que vai estrear lá no Rio Mas vem para aqui Para o Salvador Que é Vivo o Povo Brasileiro De João Baldo Ribeiro Que é sobre a formação Desse povo Aí você está falando A gente precisa olhar Para a gente E saber o valor Que nós temos Deixar de querer ser estrangeiro E ver os valores Que nós somos E que antigamente Tinha esse estigma De que as pessoas Saíam daqui da Bahia E não falavam Que eram da Bahia Para poder não sofrer preconceito Em outros lugares E hoje em dia A gente é a cabeça do bagulho A gente é a cabeça Então cada vez mais A gente tem que ter orgulho De onde a gente veio E quem a gente é E tudo mais Eu brinco assim Tipo se é de onde Olha não é para me gabar não Mas eu sou baiano Modéstia a parte Modéstia a parte Eu sou baiano E agora a gente está tendo A Bahia Quanto grande pólo Agora não Mas cada vez mais valorizado Quanto grande pólo musical Grande pólo na moda Grande pólo na culinária Um dos melhores lugares Para poder as pessoas Virem conhecer Não só tirar férias Mas elas virem conhecer Em diferentes momentos do ano Então cada vez mais A gente está Tomando essas injeções Então a gente dá uma A gente quer criar anticorpo E é legal assim Essa coisa que vocês estão trazendo Porque é o seguinte O que é que está mudando Essa visão do que é Bahia Para o povo lá fora Tudo que você falou aí É a arte e a cultura É o que nós somos O que é que O Bahia não nasce Estreia E é verdade É porque cada um Tem um jeito De sobreviver na vida Através de alguma expressão artística Seja no geladinho Seja na pulseira Na música Na literatura Na dança No teatro Enfim De alguma maneira Na culinária A gente precisa Saber que a gente É muito mais Do que às vezes A nossa estima Tem que ser muito maior Sem querer ser Mais do que o que somos Mas também Ser menos Nem mais nem menos O nosso No início Da Dendezer Antes de minha avó Sentar E começar A costurar Também Para ajudar Ali Foi uma coleção Que ela sentou E aí ela ajudou A gente em algumas coisas Mas antes disso Logo no iniciozinho Que foi até Quando saiu A primeira capa Na Vogue Da gente Nossa primeira capa Da Vogue E aí eu tinha mostrado Para ela E ela ficou tipo assim Menino Coisa de vó mesmo Vai procurar Um trabalho direito Uma coisa Mostrando a capa E ela sempre procura Um trabalho direito Uma coisa Que você vai acordar cedo Que vai assinar Sua carteira Que maravilha Que vai fazer Esse negócio E eu assim Meu Deus Eu nem durmo Para poder acordar cedo Já viro noite Não dá tempo nem de acordar Mas ela está ali E foi uma parada engraçada Isso nunca me desanimou Mas eu também precisei De um tempo afastado Para poder conseguir Viver aquilo ali Mas a mentalidade dela Naquele momento Era aquele Hoje em dia Ela é nossa maior fã Qualquer coisa Que a gente fala Qualquer coisa Que a gente posta Ah já fui Ela não espera nem ganhar Já fui Já comprei Fui no shopping Ali na Havaianas E comprei já Minha Havaianas Ah já fui Foi no Quando a gente fez A collab com a C&A Foi ela Minha avó e minha tia Para frente da loja Da C&A Tirou um bocado de foto Na fachada Que tinha lá O nome da Deniseira As coisas lá Então tipo assim É muito É o processo Do que a gente Está fazendo também Sabe A gente está Cada vez mais Levantando E falando Que a gente é E que a gente é aquilo E ter a coragem Também de fazer As coisas Porque A falta de coragem O desencorajamento Na verdade Ela vem de todos os lados Então vem de amigo Vem de família Vem de não sei quem Vem do próprio processo Vem do estado Vem disso Vem daquilo Vem de muitos lados Então tem que acreditar muito Tem que querer muito Para poder fazer as coisas E quando a gente quer E todo esse esforço Que a gente coloca Isso vai reverberar E transformar De uma outra forma Então hoje é uma coisa Que me deixa tão emocionado Assim sabe De ver minha avó Ser muito 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 fã Sabe De correr E de ir atrás E de Fazer book No shopping Sabe Então é uma parada Que assim A gente está conseguindo As pessoas Essa geração da gente Está conseguindo Cada vez mais Também se aplicar E fazer as coisas Acontecerem Tipo Tem Dendezeiro Tem Isaac Silva Tem Meninos Rei Tem Ateliê Mão de Mãe Tem Jefferson Tem tanta gente Fazendo coisas Dando certo Tanta gente dando certo Quando a gente Quando a gente começou A fazer as coisas Dendezeiro Óbvio que já tinham Pessoas da Bahia Que movimentavam Que faziam suas coisas Mas Para a gente Ainda parecia No campo de visão Que a gente tinha A gente não Não conseguia enxergar Até porque As pessoas Elas não A mídia Não chancelava Enfim Várias outras demandas Mas a gente achava Que tipo assim Meu Deus A gente está Nadando Pela primeira vez Nesse mar aqui Sozinho Assim sabe Tipo Esse era o sentimento Inicial Quando a gente estava Ali isolado Naquele canto Hoje tem um bocado De gente Que estava desenvolvendo Junto Que até desenvolveu antes Mas que está fazendo Sucesso Que está assinando Ainda todo mundo junto Então a gente está Começando a inspirar E a fazer uma outra parada A movimentar a vida Das pessoas de outro jeito É muito massa Quando a gente Ficava correndo Atrás disso De parar E de pensar Meu Deus Escutar Alguém que vai chegar E que vai aconselhar E que vai falar Não Faça isso Desse jeito Faça assim Faça assim Faça essa E logo no início Não tinha Porque a gente não tinha Essa proximidade E hoje em dia Chega um bocado de gente Para poder perguntar Para a gente Como é que eu faço isso Como é que me dá Um help nisso Me dá uma ajuda E a gente está ali Para poder fazer Para poder estar Para poder ajudar Porque a gente quer ver A parada mudar Sabe E está mudando Está mudando De verdade Está mudando Legal Porque assim Não é só vocês Isoladamente É um movimento É um movimento A gente precisa crescer junto Uma outra Com a outra E todo mundo Todas as potencialidades Que estão aí Para se desenvolverem Mas vocês trouxeram Mais alguma coisa Nessa sacola? Trouxemos É Só aquela Qual é o nome Daquela Que vocês mostraram Como é É uma bota É uma bota Só a bota Ah As havaianas As havaianas Uau Como é isso aqui Como é que vocês Fazem isso aqui É uma colab Então a gente trouxe Alguns processos de reunião Também Direcionamento criativo Com a havaianas Entendimento de como funciona O material A modelagem Da sandália Como que a gente consegue Aplicar a nossa identidade Que a gente sempre foi Muito monocromático Sem muita estampa Mas que a gente tem Essa repetitividade Que dá paleta de cores Dentro da havaianas Com as cores Então é fruto De um processo criativo Bem bacana Mas são bonitas É A gente gostou muito Do resultado E é a primeira vez Que a havaianas Tem uma assinatura lateral Porque a É um deseiro aqui É uma marca poderosa A gente Tem um relacionamento Com a havaianas De um ano e meio A gente começou No início do ano passado E logo no primeiro A gente foi mandar Um sapato de presente A gente assinou na lateral Aí eles amaram a ideia De dar assinatura lateral E falou Ah, quando vocês lançarem A sandália de vocês A gente vai colocar Parece que tá assinado Que tipo assim A gente acabou de pegar De pegar e escrever E assinou Mas é da própria sandália Isso é uma parada muito legal E o povo encontra onde? Tem no nosso site Tem no site da Havaianas E tem nas lojas físicas Havaianas Não só isso Outros produtos da Collab Também que tem Foi bem legal Tem jardineira Tem chaboné Tem várias coisas Mas é linda mesmo E essa mistura De essas várias cores Numa sandália só Olha isso aqui Por exemplo Isso aqui é o que? É um rosa? É um salmão Que combina com essa cor Dá uma textura Bonita É aí que fala muito Sobre a gente Uma criança pode querer Morder aqui Parece um sorvete Um chicletezinho Um chiclete Um doce E a Havaianas tem um cheiro De Havaianas A gente sempre sabe Mas bonita mesmo Muito legal Show de bola Gente Maravilha Feliz assim De conhecer mais Você eu conhecia Já de um tempo Mas esse lado Eu não conhecia Porque nasceu agora Há pouco tempo Pois é Tem quatro aninhos Nosso bebezinho Que está correndo Aí pelo mundo Quatro anos E já está começando A circular o mundo É isso aí Você foi pensar Pensamento Pois é Fiquei falando Quero dominar o mundo Agora Agora a gente está aí E vou continuar falando Circular o mundo É isso aí Aí é isso Eu quero ver Então também Nos palcos De repente Uma peça de teatro O figurino de vocês Deve ser uma coisa Fantástica também Trazer esse olhar Essa junção Essa conexão Shows musicais Eu acho que é Para dominar o mundo Tem que estar nos palcos Senão não vai ser os mundos A gente já tem relação Com isso Já com os palcos Porque a música Move muito a gente É A gente já mexeu muita gente Irã, Larissa Luz Línica Lued A gente já mexeu gente Pra caramba A gente mexeu longa Maju A gente mexeu longa de gente E que é massa A gente conseguir Se conectar com essas pessoas São pessoas próximas A gente não são Sim Amigos A gente consegue trocar ideia Trocar sobre o trabalho Trocar sobre a arte É muito bom também Quando você é fã de uma pessoa E aquela pessoa Admiram o seu trabalho E aquilo gera Uma relação E a gente está sempre aberto Também pra coisas novas A gente está sempre aberto A isso As pessoas Chegarem A gente chegar com ideias As pessoas chegarem com ideias Também falam assim Nossa Queria vestir vocês Bora pensar É uma coisa Que aí a gente acaba Pensando junto Porque A gente mais se apaixona Do nosso trabalho É o processo criativo Então ter a oportunidade De momento de criar Pra gente é tudo Então sempre tem um Sempre tem um espaço Pra isso Pra gente que é apaixonado Por criar Pode ter Infinidade de coisas Pra resolver Mas ai Mais uma coisa Pra criar Bora 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 Mas criar é bom demais Na minha profissão Uma parte criativa De ensaio Tudo Tem gente que não gosta Tem preguiça Na minha profissão Tem amigos meus De teatro Colegas Que tem preguiça Eu não Adoro criar A parte criativa Às vezes é tão boa Ou talvez até melhor Do que quando você Apresenta lá A gente estava saindo Da coleção Do desfile A gente estava no backstage Arrumando as coisas Já falando sobre A próxima coleção Já Já estava falando Não A próxima coleção A inspiração vai ser isso Não sei o que Pra poder fazer isso aqui Não sei o que Que a gente vai trazer isso aqui Já estava assim Surto total É Não tinha nem Lançado no site Não tinha nem feito Nada do tipo Mas a gente já estava ali Completamente imerso No que a gente ia fazendo Na próxima coleção Então Eu vou pro Rio de Janeiro E eu quero comprar Uma Havaiana Dendeseiro Olha Certo Essa eu acho que é 40 Então não sei se vai dar No meu pé Sim Mas você não tem Uma 41 aí não Aqui 41 Mas eu quero comprar Aí fiquei na dúvida Talvez O problema é que a pessoa Não vai querer comprar Só uma Vai querer comprar As duas Eu amo Onde é que eu encontro Tem no site Mas Nas lojas Nas lojas Eu acho Então eu vou na loja Hoje ainda Pra comprar Certo Quero ter a honra Também de comprar E chegar Pisando assim Com o Dendeseiro Com o Dendeseiro na lateral Que é lindo É bonito também Gostei muito das cores Essa clarinha aqui Mas então Que essas sandálias Circule o mundo aí Levando Corpos E a moda de vocês Pelos cinco continentes Maravilha Mais sucesso pra vocês Obrigado Valeu 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 Maravilha Maravilha Gente Dendeseiro Se liga aí Bota Dendeseiro Na cabeça e no corpo Pra ter Mais estima Maravilha 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 Como pode um peixe vivo Viver fora Pode ponto com Marta Dendeseiro Maravilha Como pode um peixe vivo Viver fora Vamos lá Pode ponto com Pode Maravilha 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 A CIDADE NO BRASIL